Cheguei no Yuri, disposta a beber, disposta a embrasar, mas menos fuder Fiquei cheio de mar, cheio de palhaçada, fazendo pirraça, fiquei embrasada E no final de tudo Eu saí toda molhada, eu saí toda gozada Eu saí arrebentada e fiquei, foi toda sada Se tu for no quitungo, toma piroca Se tu for no quitungo, toma piroca Se for na guaporé, toma piroca Se tu for no dourado, toma piroca Se tu for no quitungo, se for na guaporé Se tu for no dourado, toma piroca Se tu for no dourado, toma piroca Cheguei no Yuri, disposta a beber, disposta a embrasar, mas menos fuder Fiquei cheio de mar, cheio de palhaçada, fazendo pirraça, fiquei embrasada E no final de tudo Eu saí toda molhada, eu saí toda gozada Eu saí arrebentada e fiquei, foi toda sada Se tu for no quitungo, toma piroca Se tu for no quitungo, toma piroca Tchau, tchau, tchau.